Candidatos ao governo do estado apresentam propostas de campanha e debatem a ética e a transparência durante o evento realizado pela OAB Rondônia. A intenção é ajudar o eleitor a escolher em quem votar nestas eleições. Nove candidatos disputam o governo do estado de Rondônia. São eles, Vinícius Valentim, Pimenta de Rondônia, Maurão de Carvalho, Assir Gugax, Pedro Nazareno, Valcley Queiroz, Expedito Júnior, Charlon da Rocha e Marcos Rocha. Todos eles estiveram presentes no evento realizado pela OAB Rondônia, onde puderam apresentar as propostas da campanha eleitoral, com um tempo máximo de cinco minutos. A um dos senhores aqui presentes haverá a responsabilidade de conduzir os destinos de Rondônia pelos próximos quatro anos. A presença dos candidatos vai além dos holofotes, pois o cargo disputado exige grande responsabilidade. Todos os candidatos ao governo do estado de Rondônia assinaram um termo de compromisso em favor da ética, da transparência, contra o Caixa 2 e também contra a corrupção eleitoral. O termo simboliza respeito e comprometimento perante a sociedade. De acordo com o presidente da OAB Rondônia, a entidade busca favorecer a população, através do uso de ferramentas e meios para combater a corrupção. O objetivo de hoje não é tecer críticas generalizadas à classe política. Muito pelo contrário, fornecer condições eficazes para a população como um todo possa escolher o melhor caminho para a nação e para o nosso estado. Cada candidato abordou uma temática diferente. Na minha visão, o povo não aguenta mais esperar. O coronel Charlon foi o primeiro a chegar, porque o povo não pode esperar. Veja bem, nós temos que recuperar a seduca que está abandonada. Para isso, vote no coronel Charlon 28, o homem que está compromissado com o povo. A gente pretende fazer a redução dos custos no orçamento do estado, fazer o combate à corrupção, tratar a educação como realmente merece ser tratada, como prioridade de todo o governo, inclusive propiciando condições para que a nossa população possa ter trabalho e renda. Nós queremos fazer um governo do estado mais eficiente. Através de um governo eficiente, mas enxuto, nós vamos ter condições de prestar um serviço melhor na área da educação, da saúde, da segurança pública e principalmente cuidar do investimento. A transparência na política e o combate à corrupção também estão entre as propostas. O nosso partido, que é um partido que lança meu nome como uma alternativa para o eleitor, por entender que a minha candidatura representa uma candidatura de trabalhadores, uma candidatura popular e nós sentimos que essa é a hora dos trabalhadores, essa é a hora do povo e nós sentimos que o povo quer mudança. É preciso avançar no combate à corrupção e defender a ética na política, no fazer político no dia a dia. Nesse sentido, esse evento da Ordem dos Advogados do Brasil chega em ótima hora, tentando sensibilizar todos os candidatos e seus partidos, no sentido de fazer uma política diferente. Nós queremos ser governador de Rondônia para fazer aquilo que os outros não fez. Nós queremos ser governador de Rondônia e pedir às pessoas que elejam representantes, principalmente da classe trabalhadora, porque nós temos medo, muito medo, da reforma da Previdência que está em curso. Mas nós temos muitos problemas em Rondônia, como a dívida do Beron. Comendador Valcler Queiroz aqui do Partido da Mulher Brasileira, estamos saindo só e já declaro aqui para vocês que, com a graça de Deus, nós não vamos ter e nem existir caixador no nosso governo. Até porque não tem ninguém bancando nossa campanha e não temos também máfia partidária ao nosso lado. Nós estamos aqui a convite da OAB, acho que é importante esse momento, até mais para ouvir, na verdade, alguns encaminhamentos, propostas da OAB, e agora nós vamos estar aqui se apresentando aqui para a sociedade. Todos os debates são importantes, conhecer as propostas de todos os candidatos a governadores. Nós construímos a nossa com toda a sociedade de Rondônia. Nós já estamos há muito tempo conversando com a sociedade do estado de Rondônia, discutindo as problemáticas, os seus gargalos e as suas soluções. Olha, eu adorei essa reportagem aí. Sabe por quê? Eu não estou sendo irônico, não. É porque eu acabei, agora, acabei de conhecer todos os candidatos. Alguns eu não conhecia. Eu não conhecia. Olha que assustador isso. Alguma coisa na legislação eleitoral não está funcionando. Porque não é possível você, aqui a 45 dias das eleições e pouco mais, se não conhecia ainda os candidatos a governador do seu estado. Mas eu estou dizendo isso e eu tenho certeza, uma absoluta certeza, que a grande maioria dos nossos telespectadores, que são espalhados pelo estado inteiro, tiveram a mesma sensação que eu. Nós acabamos de ser apresentados, ao mesmo tempo agora, aos candidatos ao governo, nessa reportagem. Porque até agora a gente não conhecia. Claro que nós vamos ter agora as sabatinas, nós vamos ter as entrevistas, vamos ter os debates, em que nem todos vão participar. Nas sabatinas aqui todos vão participar, porque a gente quer ser o mais democrático possível. Nos debates é impossível colocar nove candidatos, até um desrespeito ao telespectador, porque vão acabar cada um falando dois minutos. Então nós temos que seguir o que diz, o que exige, no mínimo, a lei eleitoral. Mas, enfim, é importante esse evento promovido pela OAB. Está de parabéns o seu presidente, Andrei Cavalcante, por, mais uma vez, dar uma demonstração de que a OAB está preocupada com o processo eleitoral, que está preocupada em cumprir o seu papel, que saiu o papel da OAB também, para chamar para si, também, parte do protagonismo desse grande evento que nós estamos vivendo nesse momento, que são as eleições, e que nós precisamos, é evidente, ter um governador que possa cuidar direitinho, com amor, com carinho, com responsabilidade, do povo de Rondônia. Fazer esse Estado cada vez mais crescer, ser pujante, ser o Estado protagonista nesse país. Nós tivemos aí anos importantes, é bom que você diga, e eu tenho que ser coerente, porque o tempo todo eu tenho falado disso, do Estado em excelentes condições, comparativamente, especialmente, aos demais Estados do país. Mas precisamos muito mais, até porque, já disse aqui também, em outras situações, que qualquer governador que se eleger, e ele, em dois minutos, se ele quiser, ele destrói tudo o que foi feito na última década. Não tenho a menor dúvida disso.